Ser gerazeiro é viver da terra, cultivar a terra e defender as origens, preservar a natureza. Isso é a forma de ser gerazeiro. Eles ficam tudo no cerrado aqui, que eles estão em cima desmatando. Aí água nenhuma corre mais. Um pé de acali puxa cinco litros d'água por dia. Tem água que aguenta? Às vezes a gente vai ter que mudar daqui por causa que não vai ter a água. Como é que a gente vai morar, né? Agora acabou. A firma destruiu tudo, bagaçou tudo. Tacou a caleta na terra. Isso aqui pra eles não mola nada. Então na cidade a gente ficou encurralado. O certo é que o gerazeiro está sofrendo nas gardias. Tchau. 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 Tchau.